Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática que chega aqui no nosso canal. Desta vez, mais uma vez, com a banca Metro Capital, questão envolvendo porcentagem. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta. Então vamos lá, tem questão na tela com a banca Metro Capital, mas antes, aquele recado rápido e importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe o nosso trabalho com os seus amigos, que é uma força importante que você dá ao nosso canal e não custa nada pra você. Então vamos lá, em um batalhão de polícia, há 40 policiais homens e 40 policiais mulheres. Sabe-se que 20% dos policiais homens são fumantes e 30% das policiais mulheres também o são. Calcule a porcentagem dos policiais, homens e mulheres, que não são fumantes. Então vamos lá, questãozinha um pouquinho detalhada, tem diversos passos a passos a serem dados, mas vamos lá resolver a nossa questão. Então o primeiro passo é responder a seguinte pergunta, quantos policiais homens fumam? Então eu vou pegar 40, que é o total de policiais homens, e multiplicar pela porcentagem de fumantes, que é indicada no enunciado, são 20% de policiais homens que fumam, dividido por 100. Então eu tenho 40 vezes 20, é igual a 800, dividido por 100, e o resultado desta divisão é igual a 8. Ou seja, dos 40 policiais homens, 40 fumam. Então vamos guardar esse resultado, a gente vai já utilizar esse outro. Agora vamos descobrir quantas mulheres policiais fumam. Mesma situação, multiplico 40, que é o total de mulheres, pela porcentagem de mulheres fumantes, que é 30. Tudo isso dividido por 100, tem 120 aqui, mas é dividido por 100. Então 40 vezes 30 é igual a 120. 120 dividido por 100, agora sim, tudo entendido, né? Lembrando, aquele 120 ali está errado, é dividido por 100. É que eu acabei me precipitando na hora de digitar a resolução. Agora sim eu tenho 120 dividido por 100 é igual a 12. Então, ou seja, temos 8 policiais homens que fumam, mais 12 policiais mulheres que fumam, totalizando 20 policiais fumantes. Temos um total de 80 policiais, não é isso? Temos 40 policiais homens e 40 policiais mulheres. A questão que é saber a porcentagem dos policiais que não são fumantes. Então eu tenho 80, que é o total de policiais, menos 20, que são os fumantes, é igual a 60. Aí você vai e marca os 60 e você se dá mal. Por quê? Porque aqui é a resposta numérica. A questão que é a porcentagem. O que é que eu vou fazer para encontrar? Então eu sei que 60 não fumam. Então eu vou dividir 60, que são os que não fumam, na verdade, não são os fumantes, são os que não fumam, por 80. Tem aqui fumantes, mas são os não fumantes. 60 não fumam. 60 dividido por 80 é igual a 0,75, que em porcentagem é equivalente a 75%, que é o nosso gabarito letra C. Espero que você tenha entendido e entendido principalmente alguns erros de digitação que aconteceram aqui, mas que eu espero que não tenham atrapalhado de maneira significativa o seu entendimento da resolução. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!